Olá Altinha, vi aqui até a Praça do Bocajo e só te venho dizer aqui uma coisa, uma mensagem importante aqui para os Estubalenses, isto é muito importante, esta fase em que estamos agora aqui a passar do Natal, vamos fazer a festa da melhor maneira, e sabe como é que a gente vai fazer a festa, daquela maneira que a gente faz a festa sozinhos, é muito fácil, tipo aquela coisa que estão sempre a dizer, ai tal, fazes a festa, mandas os figuetes e ainda apanhas as canas, é o que a gente vai fazer este ano, este ano vamos fazer assim da melhor maneira possível, e com muita calma e não é para andar aí feitos baratas todas de um lado para o outro, então a gente vai ter calma, pisar aqui a mascarazinha, mesmo aqui sozinha à noite, tem que ser umas boas festas para todos e o melhor ano que a gente vai ter para o ano vai ser uma grande festa.